Espero que eles saibam que as coisas mudaram Ou melhor se agravaram os bifes que os gajos compraram Desvalorizaram como o Kwanza Silêncio quando o Black fala Black Bamba 8 Wanda, rimo no meu reino King Kella, Black Panther Rimas eu tenho tantas, hoje tenho tantas Sem papas na língua, sem aditivos, sem plantas Nem snipers acertam porque estou sempre em movimento Em infartos afetam-lhes porque estou sempre a ser tormento Tormento, esse vosso rap precário Sujo não sou eu, esse vosso dente concário Estou a orgulhar os meus antecedentes lendários Rimo bem no tempo, tipo estou a usar calendário Quando entro rappers fecham-se, ficam sem defesas Yeah I'm in the building, sem saídas de emergência Man I'm in the movement, sem prever a desistência Man eu tenho esses putos a questionar a minha existência Man eu tenho um produto para comprovar a minha experiência Man eu já sou adulto para rimar por conveniência Man já tenho tudo para matar a minha concorrência Man já estou de luto a desejar as condolências Cuidado com o nome, o respeito é conforme A quantidade de material que eu deito no microfone Não há cunhas nem referências, urnas nem preferências Não espero nada do público porque pegam nas exigências Não ganho em descrença, os versos são fiéis aos meus papéis Eu descartei a influência do holofotes Traz o teu top 10, num 10 só 10 Eu pago a rodada de 10 cocktails, molotov Os versos são fiéis aos meus papéis Eu descartei a influência do holofotes Traz o teu top 10, num 10 só 10 Eu pago a rodada de 10 cocktails, molotov Quem os gás por dentro, isso é só uma estrofe Imperativo por movimento, recebo só uma estrofe Quem os gás por dentro, isso é só uma estrofe Imperativo por movimento, recebo só uma estrofe Os versos são fiéis aos meus papéis Eu descartei a influência do holofotes Traz o teu top 10, num 10 só 10 Eu pago a rodada de 10 cocktails, molotov Os versos são fiéis aos meus papéis Eu descartei a influência do holofotes Traz o teu top 10, num 10 só 10 Eu pago a rodada de 10 cocktails, molotov Tchau, tchau, tchau E aí